Estava eu em mais um dia normal procurando jogos indies de terror para trazer para vocês, mas acabei tendo a seguinte ideia Por que não trazer uns jogos tipo super macabros, que não são caracterizados por te assustar bastante, e sim por mexer com o seu psicológico E sim, eu fui procurar jogos macabros pela internet e achei uma quantidade absurda de jogos, que na maioria das vezes são creepypastas Se você ainda não sabe o que é creepypasta, eu vou te explicar Creepypasta é basicamente um termo criado para definir histórias de terror ou lendas urbanas E elas podem também estar relacionadas a filmes, músicas, personagens de desenho animado, e é claro, a jogos E é deles que vamos falar nesse vídeo, pois nosso canal é de gameplays, de terror, macabros, com jumpscare É só uma questão Um dos jogos mais famosos .exe, e se você não sabe o que são jogos .exe, sei lá cara, pesquisa no Google Imagens aí que você vai ver que é bem da hora Como eu estava dizendo, um dos jogos mais famosos que tem a origem de uma creepypasta é o Sonic .exe Ele será o primeiro jogo que vocês vão ver eu jogando Tipo, sei lá cara, tem Dragon City, Criminal Case, Minecraft, sei lá cara, Tibia Mas não, vamos gravar jogos macabros, porque eu quero deixar o meu canal o mais dark possível e ficar 5 dias sem dormir Tem também o Toristory.exe, que é simplesmente, absurdamente macabro Lembrando que eu estou mostrando os jogos .exe que eu mais achei interessante, não são necessariamente os melhores Mas que eu falei que o Sonic .exe é o mais famoso, sim, realmente ele é o mais famoso Outro jogo .exe muito conhecido também é o da Luna, My Little Pan, esse jogo também é bem interessante Eu mostrei esses outros dois jogos aí pra vocês, mas como eu disse, eu irei jogar o do Sonic Eita preula, vocês viram isso? Não Podemos ver aqui que só temos uma fase para ir, e as outras duas estão bloqueadas Então let's go Enter que vai, beleza Nossa senhora Ok O mapa parece estar igual ao do Sonic normal mesmo Eu não estou com o Sonic, né, eu estou com... Cara, eu odeio não ser fã de Sonic, tá? Eu esqueci o nome dele, mas... Tails Não tem graça, cara Mas enfim, vamos continuar aqui Trilha sonora interessante Tá Que isso As flores estão mudando Tem um bichinho morto ali, um bichinho morto aqui Tá todo mundo morto, cara Eu vou andando devagar Porque, cara, quando você andar rápido Meio que não dá pra enxergar as coisas, olha lá Mano Por que que o Sonic tá atrás da árvore? Caramba, cada vez vai tendo mais corpos, cara Tô com muito medo É sério Porque vai ter um jump scare absurdo aqui, cara Acabou E aí, Sonic O que que você tem pra me dizer? Meu Deus Olá Você quer jogar comigo? Esconde esconde Tô fazendo esconde esconde com o diabo É isso Tudo bem Vamos lá O que nos impede Ficar cinco dias sem dormir Cara, o jogo não tem dificuldade alguma Você só corre Olha isso É infinito É infinito Infinite screen Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não pula mais O personagem Me possuiu Fudeu Alguns minutos depois Eu vou comer seu coração Cara, que isso, velho Nossa, tá muito alto, velho Ah, é alguma coisa que eu fui muito lento Como assim, eu passei? Mano, essa risada, velho Mas até agora eu não me assustei, velho Você tá tranquilo? Eu estou com esse personagem aqui que eu nem me lembro de ter jogado com ele Fã de Sonic estão se correndo Estão se corroendo por dentro agora, né? Ô, 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 ô Meu Deus Ah, o personagem não pula mais, beleza Encontrei você Meu Deus, que isso, cara? Foge Foge, Kate Você vai morrer nas minhas mãos Meu Deus do céu, cara Tão muitas souls pra jogar com Tão... Foda-se, né? Nada que eu já não tenha visto em jogos índios de terror Já vi coisas piores Achei que o negócio ia ser bem mais cabuloso, né? Mas não vamos subestimar o jogo E quando eu subestimo o jogo de terror Eu acabo enfiando, né? Enfim... O personagem não pula, né? Vamos... É basicamente isso, eu só corro Eu não faço mais nada além de correr Trilha sonora interessante Parece que até que eu tô indo pro inferno, velho Puta que pariu, velho Bom, e essa daí é a altura que tava pra vocês, né? Mas olha como tava pra mim Pra vocês verem aqui, né? Olha a altura disso, velho Vamos pro vídeo, vai Vai assustar sua mãe, cara Nossa, cara, tá... Meu Deus Caramba Que isso, velho Mano Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus Ainda bem que eu tava sem fone Tá muito alto, velho Estou preparado para o Realme 2 O que? O que? Uds! Mano Cagão Mano Ah, é certeza que ele pega o nome de usuário do seu computador, tá? Porque não tem... Não tem nenhum login Não tem... O jogo não te pede pra colocar nome, cara Caramba, velho Não, gostei disso, cara Gostei dessa parte O jogo pega o nome de usuário que você colocou no computador Quando você comprou ele Ou quando você formatou E mostra aí, cara Genial, velho Nossa, mano Tem como pular isso? Caramba, velho Não, não, não Parabéns Enfim Eu acho que o jogo acabou, né? Isso daqui é tipo os créditos Que estão em japonês Tem que ser japonês pra criar esta... Na verdade eu nem sei se é japonês isso Me desculpe É que tem gente que fica nervosa Quando confunde chinês com japonês ou coreano Enfim Eu acho que acabou o jogo Eu só vou ver outra gameplay no YouTube Pra ver se realmente o jogo acaba assim Gameplay de 10 minutos do cara Que gravou com a Bandicam Mas enfim Vamos ver como o jogo acaba pro cara É só isso que eu quero ver Pelo jeito dele acaba em inglês, né? Não acaba em japonês Ah lá, ó Aparece a mesma coisa pra ele E é depois Ready for all 2 Patrick Patrick é o nome do canal do cara Então provavelmente é o nome do PC do cara também É do diabo esse jogo, velho O cara falou que viu o Sonic na árvore aqui, ó Que eu falei pra vocês Aí depois ouviu um de cabeça pra baixo Cara, é realmente É como eu disse no começo do vídeo Não foi feito pra te assustar Mesmo que me assustou É aquele jogo pra você lembrar Na hora que você estiver quase dormindo, entendeu? E aí ele vai agir na sua mente Já que o jogo do cara tá em inglês O final do jogo dele Vamos traduzir isso para o português, não é verdade? Existe uma maneira de nos libertar Um feitiço para obter nossas almas mais uma vez Mas devemos falar Mas quando falamos Sem som Nós somos todos surdos O fracasso é inevitável Me arrependo de entrar na minha aposta interna Com o diabo dentro de mim Imortalidade versus almas arrancadas Gary Crook versus Jake Chandler A ambição está super estimada Não entendi Aqui está escrito Gary Crook versus Jake Chandler Vamos ver quem são esses dois Vamos em imagens Primeiro só por curiosidade Outras pessoas jogando o jogo Tá, vamos ver aqui Eu acho que tem tipo num tópico no Facebook São esses dois caras São os criadores do jogo A ambição é super estimada Então sim Se você está se perguntando Que diabos é Gary Grake Após quatro anos de Sonic.exe É esses dois idiotas que conheci na faculdade What? Tá, eu não sei se são os criadores do jogo Enfim Eu não faço a mínima ideia Eu não entendi Mas ok Enfim como eu disse no começo do vídeo Eu achei vários jogos desse tipo diferentes E se vocês apoiarem E se vocês apoiarem E se vocês apoiarem Eu posso trazer mais aqui pro canal Então se você gostou Beija Come esse like Que deu um certo trabalho Trazer esse vídeo pra vocês E também pelo bem na minha alma Que eu... Que teve que passar por isso Mas se você não quer dar um like pelo trabalho Dá um... Dá um like só de dó mesmo E se você ainda não é inscrito no canal E não quer perder mais nenhum vídeo Inscreva-se que os seus problemas irão acabar É como o Fallen já disse Eu só tenho 7 bilhões de pessoas no mundo Porque eu só tenho só isso de inscritos Aperta subscribe aí véi Isso é tudo galera Até o próximo vídeo De saindo Valeu Fui Aperta subscribe Aperta subscribe